A senhora vereadora Aline do Hospital A gente sabe que é uma premiação para todos, de todos Então vamos aplaudir também toda a equipe da escola Catedoria de Educação É o destaque desse momento Recebendo aí nas mãos da vereadora Aline do Hospital Este reconhecimento aí pelos anos, pela tradição E pelo comprometimento com a educação de Maracal Centro Educacional Raimundo Morneira da Costa Amém